MÚSICA Confesso que em vários anos desta atividade Poucos imóveis me despertaram este encanto e esta magia Levando-me até quase a pensar que estou num conto de fadas Estou no coração da Laura e Silva Em pleno património mundial da UNESCO Tenho a oportunidade nos próximos minutos De perceber do que é que estou a falar Acompanhem-me O sentimento de quando cá estamos É quase como se fôssemos abraçados pela natureza Com esta imensilhão do verde que nos rodeia Esta propriedade com mais de 10 mil metros quadrados Tem a particularidade de confrontar Num dos lados com a estrada regional E no outro lado com a famosa levada dos balcões Bem que podíamos estar num cenário idealizado por J.K. Rowling Num dos seus livros do Harry Potter Mas não Continuamos na Madeira Continuamos no Ribeiro Frio Este cenário de fantasia Leva-nos ao potencial desta propriedade Que tanto pode ser usada na vertente de habitação própria Como também na vertente turística E mais do que as palavras ficam as imagens E mais do que as imagens fica a magia desta fantástica propriedade E mais do que as imagens fica a magia deste cenário Legenda por Sônia Ruberti